E aí galera da página oficial do Facebook, o seu Graciano Casero, o locutor oficial da Casa e das Mídias Digitais. E hoje, segunda-feira, dia 8 de fevereiro, tem ofertas aqui no setor de eletro. Confira comigo aqui, olha só, essa daqui é uma super telona, uma Smart TV 60 polegadas da LG 4K com Bluetooth, Wi-Fi. Ela tem o Smart Magic, aquele controle onde você fala com a TV TV, fala com você. De R$ 4.799, R$ 3.399, R$ 24. De R$ 141,63, no cartão Carrefour. Alô galera, você... Ah, você está sem smartphone. Como é que você vai mandar um alô para alguém? Você não tem smartphone, mas vem para cá para o setor de telefonia. Hoje eu tenho para você, smartphone LG K22 32 GB, esse era R$ 899. Nos plano controle, oi, sai com R$ 699, oi, R$ 24. De R$ 29,12, sem juros mensais, no cartão Carrefour. Parcial que cabe no seu bolso. Você não pode perder aqui, olha só, por no fio com elétrico. 46 litros de R$ 579, por quanto? R$ 399, 6 de R$ 66,50 mensais. Seis juros no cartão Carrefour, tem mais. Eu tenho climatizador de ar. Olha só, é 5 em 1. Humidifica, ventila, ioniza, purifica e climatiza. Era R$ 579, baixou para R$ 399. 6 de R$ 66,50 mensais, seis juros no cartão Carrefour. Carrefour, Belfo Roxo, todos merecem o melhor.